Minha vida não tem sentido O que farei, pra onde irei se ele não for comigo O que passou, ficou para trás, não voltará Mas o que está por vir, será muito melhor Se deixar Deus me guiar Cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida, não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti Cuida da minha casa e do Espírito Queremos viver os sonhos Teus Assume o controle do meu viver Me leve para o Senhor Seu coração é engador Se não quero me iludir Vai comigo, Senhor Cuida Cuida de tudo pra mim Cuida, cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida, não saio daqui Sem a Tua presença Sem a Tua presença Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Cuida, cuida do meu futuro, Senhor 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 a ti cuida de tudo pra mim